Gente, nossa primeira parada na cápsula de hoje é nessa loja aqui atrás que se chama Aluri. Essa loja surgiu de uma ideia muito inovadora. A Aluri era uma revista e eles se tornaram agora uma loja conceito aqui em Nova York, no centro do mundo, para provar com muita tecnologia e muita conexão que os negócios podem sim ter um novo tipo de contato com o consumidor. Vamos lá ver? Vamos lá. 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 E aí, surpreendido no final? Pois é! Bom, gente, final da nossa visita aqui na loja da Lur e eu fui positivamente surpreendida com um presentinho no final, quem não gosta de ganhar, né, um presentinho. Mas trazendo agora o ponto de vista meu como consumidora de produtos de beleza, eu acredito que o grande diferencial dessa loja é realmente trazer a curadoria que eles têm como expertise no negócio deles, por ser uma revista, uma das principais desse tema. E vender diretamente para o consumidor um produto que antes ele não vendia, ele vendia informação e agora ele vende também o produto. É uma sacada genial. Em segundo lugar, é ter toda essa tecnologia envolvida que é muito atual, né? Não é uma compra qualquer, é uma compra muito moderna, que você escaneia, você vê as reviews daquele produto no mesmo tempo antes de comprar, você tira todas as informações, todas as dúvidas e tem ali um check-out muito parecido com a da Amazon, um just walk-out. Você faz tudo pelo celular e vai embora. E vocês, o que vocês acharam? Curtiram essa loja? Conta pra gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.